Seja bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem com você. Nesta videoaula vamos continuar o desenvolvimento do nosso formulário HTML para manipulação de dados em planilhas Google. Neste vídeo vamos desenvolver a funcionalidade de pesquisa dentro do evento de seleção de nome de vendedores na nossa lista, ou seja, no momento que a gente selecionar o nome de um vendedor, será carregado o campo nome e também o campo telefone. É a mesma funcionalidade do botão de pesquisa. Então, pessoal, se vocês não estão acompanhando toda a série de videoaulas sobre planilhas Google, eu vou deixar abaixo desse vídeo, na descrição, o link para a lista completa de videoaula sobre planilhas Google. Se você não tem nenhum conhecimento ainda sobre a ferramenta, inicie a partir da videoaula 1. Se você deseja apenas aprender a fazer este formulário, acompanhe a partir da aula 28, também o link na descrição. Ok, recados dados, vamos trabalhar. Vamos em ferramentas, editor de script para abrir os nossos códigos. Enquanto isso, já se inscreva no canal, deixe o like na videoaula. Eu vou agradecer imensamente a participação de vocês nas nossas comunidades. Vamos no arquivo formulário.html e vamos descer antes da função máscara telefone. Vamos colocar outra função que vai ser executada no momento de seleção de seleção de nome de vendedores lá da nossa lista. Nós precisamos pegar o id referente ao campo de seleção. Document.getElementById, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas. Vamos pegar o id de identificação do campo de identificação do campo que contém a lista de vendedores. A gente colocou o id como nome. Vamos copiar e vamos colar dentro da aspas dupla. .add event listener. Verifique, escreveram corretamente as letras que eu coloquei caixa alta precisam estar em caixa alta. Abre e fecha parênteses, abre e fecha o aspas dentro do parênteses. A gente vai executar uma função no momento input, ou seja, quando for colocado algum texto dentro do campo, como nós temos uma seleção no momento que for selecionado algum nome. e vamos criar uma macro chamada carregar nome. Vamos criar uma função. O correto é criar uma função. A gente já pegou o id do campo que a gente vai trabalhar. Já informamos que no momento que for colocado algum texto nesse campo, vai chamar a nossa função carregar nome. Vamos copiar e vamos criar a função carregar nome. Function, carregar nome. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Sempre que a gente fazer uma função, a gente vai abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves. Vamos ter uma variável para pegar a informação campo lista, que vai ser o nosso id nome. Vai ser igual .valet. Valet. Ou seja, a gente está pegando a informação, o nome que foi selecionado na lista, lá no nosso campo, no formulário chamado nome, que a gente colocou o id chamado nome. Ou seja, lá onde que é montada a nossa lista. Ok. Mas precisamos levar essa informação. Então o que que acontece? A gente já tem o nome do vendedor na lista. Só vamos transferir este nome para o nosso campo vendedor. Copiamos isto aqui, para vocês não ficarem na dúvida. O campo vendedor, onde a gente digita o nome do vendedor que será cadastrado, o id dele é vendedor. Então a gente só vai transferir da lista de seleção para este campo, onde a gente pode alterar o nome depois para estar editando. Então o id dele é vendedor.valet vai ser igual a campo lista, que é o nome que foi armazenado na nossa variável, que foi coletado lá na lista selecionada. Ok. Com este código, a gente já pode chamar a função dentro do evento de seleção. Então, copiem esta parte aqui deste código do tel. Vamos vir após default, após aspas duplas, colem isto. Vamos voltar na nossa função. Nossa função e vamos copiar o nome dela. Ctrl C, vamos bem com calma, o mundo foi feito em sete dias, para que pressa? Acho que é sete dias. Ok, carregar nome. Ou seja, quando for acrescentado algum texto, selecionado algum nome na nossa lista, vai executar a nossa função. JavaScript, carregar nome. Salvamos, vamos aqui para o formulário, ver o que vai acontecer quando a gente selecionar algum nome. Perceba que já foi carregado o nome vendedor, mas a label ainda ficou, aquele texto da label, na frente do nome. Vamos alterar, fazer uma pequena alteração, para que ela não fique na frente. Para isso, a gente precisa atualizar. Então, em.update, update, update, eu creio que é para atualizar. Text, para atualizar, a text fields. Deixa eu ver como é que se escreve fields. Eita palavrinha, jogada. Abre e fecha o parênteses, fecha com ponto e vírgula. Lembra que a gente já tem uma função chamada pesquisar? Vamos procurar a nossa função pesquisar? Cadê, cadê tu pesquisar? Cadê, cadê? Cadê o pesquisar aqui, ó? Copia. Voltamos na nossa função carregar nome e colamos a pesquisar. Ou seja, a gente vai executar duas funções. A carregar nome vai transferir a informação, o nome que foi selecionado na lista, para o campo onde a gente digita o nome do vendedor. E a pesquisa vai nos retornar o número de telefone. Vamos testar. É o mesmo procedimento do botão de pesquisa. E aqui está o telefone, retornou o telefone. Então, a gente escolhe o nome do vendedor. E já retorna o número de telefone. Neste campo, ele já está ok. Este também, perceba que o título ali, a label, não ficou mais sobre o nome. Perceba que está show de bola o nosso formulário. Vamos precisar fazer algumas alterações. Como a gente vai fazer a pesquisa pelo nome que está na lista, a gente pode até mesmo editar o nome do vendedor. Vamos precisar fazer algumas alterações no nosso botão. Nosso botão não, na nossa função editar o botão. Não vai mudar nada. Ok. Depois do script, vamos colocar uma terceira variável. Colamos. Vamos chamar de campo lista. Ou seja, a lista de vendedores. Campo lista. E o id da nossa lista é o quê? Onde é montado a nossa lista, o nosso id é nome. A gente poderia ter colocado lista também, teria dado menos confusão, acho. Mas, enfim, agora já foi. Ok. E dentro do pesquisar, vamos procurar o pesquisar. A gente vai fazer a pesquisa. Cadê a pesquisa? Estou meio ceguinho hoje. Vamos alterar, não vamos mais pesquisar pelo campo do vendedor. Vamos pesquisar pelo nome da lista. Aí vai facilitar, vai facilitar a nossa vida. Fazemos a pesquisa pelo nome que está na lista. Posteriormente, a gente pode editar. Editar o quê? Editar o nome do vendedor e o telefone. Antes a gente estava editando somente o telefone. Agora, a gente vai conseguir alterar, inclusive, o nome. Porque esse nome, ele só vai ser alterado na nossa lista quando a gente fechar e abrir novamente o formulário. Vamos copiar. Esta variável, Ctrl-C, Ctrl-V. E aqui, no lugar do telefone, vamos colocar o nome da lista. O nome da lista. E vai vir de campo lista. O que é esse campo lista? Esse campo lista, a gente definiu neste ponto que se refere ao nome que está na lista. Ok. Vamos voltando aqui para o editar. Vamos salvando. Cada pouco fizemos uma linha e salvamos. Também vamos precisar verificar se foi selecionado o nome na lista. Senão, a gente não vai conseguir pesquisar. Então, copiamos esta parte e vamos verificar o nome na lista. Se tem algum valor. Nome lista. Para ver se foi selecionado um nome. Também vamos colocar nome lista. Podemos copiar daqui. Podemos copiar assim. Tudo isso aqui. Ctrl-C, Ctrl-V. No lugar do igual, precisa colocar dois pontos. Dois pontos um em cima do outro. Não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim. Ok. Então, a nossa variável vendedor vai armazenar o nome da lista, vai armazenar o nome que está no campo nome e o telefone. Ou seja, estes dois, a gente vai poder alterar. E mesmo assim, vamos ter a pesquisa lá na nossa funcionalidade. E neste campo aqui também, campo TEL, vamos mudar para campo lista. Campo lista vai ser igual a vazio. Para limpar o campo de lista também. Ok. O que mais a gente precisa? Alterar. A gente vai precisar alterar dentro do macros 2. Vamos para o arquivo macros 2. E vamos procurar a função editar. editar vendedor. Neste ponto aqui, a gente vai alterar. Não estamos mais pesquisando pelo nome. A gente vai pesquisar pelo nome lista. Pelo nome lista. O nome que estiver na lista. Porque aí a gente pode alterar este nome. Como a gente está fazendo a pesquisa pela lista, a gente não vai ter problema se a gente mandar a informação referente ao novo nome que ele vai receber. Eu posso editar este nome. Copiamos esta linha. O nome está na coluna 1 da minha planilha. Eu vou colocar neste ponto o nome que também está dentro da minha variável vendedor. eu estou editando as duas informações. Eu percebo que vai ser bem mais prático. A gente pode alterar o nome do vendedor. Ah, errei uma letra do nome. Eu posso estar editando. Desta maneira. O procedimento para excluir, pessoal, não vamos precisar alterar nada. Não vai ficar muito confuso. Porque a gente, no momento de selecionar a lista, vai ser o nome que vai ser carregado. Se ele localizar, ele vai fazer a exclusão. então não tem porquê a gente alterar. Deixa eu ir verificando por aqui. O editar foi o que a gente alterou. Pesquisar já alteramos. Ok. O salvar não precisa. Vai salvar só o nome e o telefone. Vamos testar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou executar a partir da guia vendedores para a gente conseguir visualizar. Vamos pegar o vendedor 0. Já estava fazendo alguns testes. Retornou o telefone. Quero editar o vendedor 0. Não vai ser mais vendedor 0. Vai ser vendedor 1. Então vou clicar em editar. Editado com sucesso. Percebo que lá na minha guia já alterou para vendedor 1. Mas aqui ainda continua como vendedor 0. Porque ele não reiniciou o formulário. Vamos reiniciar o formulário. Vamos ter o vendedor 1. É bem mais prático. A gente consegue fazer a alteração do nome também. Acredito que vai ficar bem mais ágil o nosso trabalho com o formulário. Pessoal, mais uma funcionalidade acrescentada ao nosso projeto. Acredito que ficou melhor do que o botão pesquisar. Vamos deixar o botão pesquisar ainda funcionando. Temos essas duas opções. Selecionamos na lista. Traz a informação. Então fica aí. Show de bola. Pessoal, abaixo do vídeo tem o link para vocês estarem adquirindo todo o código de todas as videoaulas direto no nosso site. se vocês desejarem ter os códigos em mão e para facilitar. Eu acredito que seja o melhor para vocês acompanhar e a videoaula do início ao fim para entender todo o procedimento. Mas se vocês desejam ter o código em mãos para facilitar abaixo do vídeo na descrição tem o link para o site onde vocês podem estar adquirindo todo o código e do formulário que a gente fez até agora. Pessoal, gostaram do vídeo? Deixem o like de vocês na videoaula. Se inscrevam no canal. Eu vou agradecer muito a participação de vocês.